Uma indústria de sucos utiliza uma embalagem no formato de prisma reto de base quadrangular com aresta da base de medida A e altura de medida H, ambas de mesma unidade de medida como representada aí na figura. Então tem aí a caixinha de suco, aresta A por A, ou seja, base quadrada e altura H. E aí vamos ver o que ele quer aí. Ele diz ainda aí, as arestas da base da nova embalagem, serão denominadas de X. Qual a relação de dependência entre a medida X da nova aresta e a medida A da aresta atual? Então ele quer saber, né? O X é igual a quanto com relação aí ao A, tá? Então vamos lá, vamos analisar o que a gente tem aí. Inicialmente, essa embalagem vai ter um volume, vou chamar de volume 1, tá? O primeiro e volume 2, o que a gente vai ter no final, tá? Volume 1, né? Volume 1 eu vou usar essas medidas, né? Volume de um prisma é a área da base vezes a altura, tá? A área da base, como é um quadrado de lado A, então é A ao quadrado, vezes a altura H, tá? E isso a gente tem que saber, tá? Prisma. O volume 2, o que a gente tem, né? A gente tem uma nova embalagem com arestas da base X. Então aqui é como se fosse X, aqui no lugar do A. Então o volume vai ser X ao quadrado, vezes a altura, área da base, vezes a altura. Só que a altura, aqui ele também mudou, né? Vai ser 4 terços da altura da embalagem atual. Então 4 terços da altura da embalagem atual é 4 terços de H. Então é 4 terços de H. Beleza? Então a gente tem aqui, ó, já as nossas duas fórmulas. E mais, né? Ele também falou aí que o novo volume, cadê, ó? Mas que deverá ter uma capacidade igual ao triplo da atual. Então esse V2 aqui, ele tem que ser igual ao triplo do volume da atual. Ou seja, tem que ser igual a 3 V1, que foi o que eu chamei aí do primeiro volume. Tem que ser 3 vezes o volume inicial. Certo? Então agora eu trouxe todos os dados. Agora a gente consegue trabalhar aí somente com os números, tá? Por quê? Vamos lá, ó. Ó, V2 é X ao quadrado, vezes 4H sobre 3, é igual ao 3 V1. Ou seja, é igual a 3 vezes o V1, que é o que está aqui. Ou seja, A ao quadrado, H. Certo? Só fiz essa substituição. E agora a gente consegue resolver aí essa questão. Porque o que ele quer, né? Lembrando ali o que ele quer. Ele quer como que é a relação aí entre o X e a aresta A. Aqui é só isolar o X, gente, ó. Agora eu vou pegar essa equação e isolar o X, tá? Então eu vou ficar aqui com o X ao quadrado, sozinho. Vou ficar aqui com esse 3, ele vai passar multiplicando. Então vai ficar 3 vezes 3, 9. Ao quadrado, H. Só repetir o A ao quadrado, H. E o que estava aqui em cima, né? Que é o 4H, ele vem dividindo. Então vai ficar aqui embaixo. 4H. E agora eu posso cancelar aí, né? O H, porque eu tenho H em cima e H embaixo, tá? Sobrando aí somente o 9A ao quadrado e o 4. Como o X está ao quadrado, o que eu vou fazer? Vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Porque aí vai sobrar quem? Só o X. Raiz quadrada de 9 é 3. A ao quadrado, né? Na raiz quadrada vai dar o A. E raiz quadrada de 4 é 2. Certo? Então essa é a resposta, tá? Só cuidado, né? Que quando a gente tira a raiz quadrada de um número ao quadrado, a resposta é em módulo, tá? Resposta é em módulo. Mas aqui como a gente está trabalhando aí com a aresta de um prisma, tá? Então são coisas sempre positivas, porque são medidas, tá? Então aqui a gente não precisa se preocupar com o módulo. Então aqui a resposta é o 3A sobre 2, que é a letra D de divisão, tá? Tchau. 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 Tchau.